Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Thiago Araújo, sou músico de Fortaleza, músico profissional e vivo dessa arte há mais de seis anos, certo? E é um prazer imenso participar desse projeto dentro de casa que o governo do estado está promovendo para as famílias, para todos ficarem em casa e a gente poder cuidar dos nossos entes queridos, da nossa família, certo? E proteger todo mundo desse vírus que daqui a pouco vai passar e tudo vai voltar ao normal e com a graça de Deus a gente vai conseguir. Então fica em casa, cuida do teu familiar, do teu pai, da tua mãe e tudo vai dar certo, beleza? Então vou mostrar um pouco da minha arte para você, esse projeto que eu idealizei aqui, que eu vou tocar um pouco de Fagner e de Flávio José para você, que para mim, assim, são referências e eu espero que vocês gostem e Deus abençoe e curta muito nosso trabalho. Um abraço. Fagner 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 Não sei porquê insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao seu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, onde vais Mas eu desfaço meus ciúmes mesmo assim Pois aprendi que meu silêncio vale mais É desse jeito eu vou trazer você pra mim E como um prêmio eu recebo os teus abraços Subornando os meus desejos mais antigos E fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando, só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer E concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante que o teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer Lá, 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 Gente, vamos de mais música aqui no sofá daqui de casa, beleza? Então agora vamos de Flávio José, grande poeta, rodestino, que tem várias músicas aí pelo Brasil todo, beleza? Então vem com o Tiago Araújo, toca tudo, assim ó. Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai mudar minha primavera, as noites lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você, fiz de tudo pra mudar meu endereço Eu virei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu tirei dente de pedra, te fez sorrir e eu nunca mais chorar Você foi longe e machucou e magoou a minha ira Só que eu nasci entre o velã e a macambira Não é você que vai mudar meu amor gostar Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa oswaldo na madeira Com sua arte criou muito mais que 10 Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Com os vinos versos, dedilhados na viola Entre os meus becos no meu velho vassoural Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa oswaldo na madeira Com sua arte criou muito mais que 10 Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Vindo o verso, dedilhados na viola Entre os meus becos no meu velho vassoural Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai mudar minha primavera As noites lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Canta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu tirei da ti de pedra Já te fez sorrir e eu nunca mais chorar Você foi longe e machucou e magoou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macabira Não é você que vai me virar meu monguzá Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexe oswaldo na madeira Com sua arte criou muito mais que dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Ouvindo os versos, dedilhados na viola Entre os meus becos no meu velho vassoural Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexe oswaldo na madeira Com sua arte criou muito mais que dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Vindo os versos, dedilhados na viola Entre os meus becos no meu velho vassoural Simbora galera, mais uma vez aqui pra você Eu e a guitarrinha do coração aqui no sofazinho daqui de casa Então façam o mesmo, fiquem em casa Cuide dos seus entes queridos, cuide da sua família Cuide dos seus velhinhos, que daqui a pouco tudo vai voltar ao normal E a gente vai cantar muita música ao vivo pra vocês nos barzinhos de Fortaleza, beleza? Então, desde casa, com o governo do estado Tiago Araújo toca tudo Vamos de Flávio José agora, vamos assim ó Luz do traste, uma morena, eu quase morro Belo dia, ainda me lembro O meu cenário de amor Um lampe, um aceso, guarda, roupa escancarada Vestidinho, uma passada, debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede Uma rede convidando a balançar No cantinho, na sala, um rádio, meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela bela, aquela cela Ao lado do meu velho forte caçador Que tentação Minha morena me vejando feito abelha A lua malandrinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor No braço de uma morena, eu quase morro Belo dia, ainda me lembro O meu cenário de amor Um lampe, um aceso, guarda, roupa escancarada Vestidinho, uma passada, debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede Uma rede convidando a balançar No cantinho, na sala, um rádio, meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela bela, aquela cela Lá do meu velho forte caçador Que tentação Minha morena me vejando feito abelha A lua malandrinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Que tentação Minha morena me vejando feito abelha A lua malandrinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tiveras Esse coração Não consegue se conter ao ouvir sua voz Chora, coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor ao te encontrar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe para enfeitar de corais Tua cintura Não consegue se conter ao ouvir sua voz Fazer suas letras de amor à luz da lua Saciar essa loucura Canta, coração Que essa alma Que essa alma necessita de ilusão Chora, coração Não te enche de amor à luz da lua Não te enche de amargura Dentro de ti Dentro de ti Uma noite para sempre Uma noite para sempre Você, beleza Mais um sucesso de Flávio José Então vem comigo assim Pois a boa é namorar Se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Se a veste não Que a lagarta rasteja até o dia E cria asas Se a veste não Se a veste não Que a boinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Certo ou tarde ela bate na porta da tua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo E se a veste não E se a veste não Se a veste não Pra ir mais longe vai ter que ralar Pois a veste não Pois a boa é namorar Pois a boa é namorar Se a veste não Se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo Se a veste não 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 Coisa boa é namorar Não esquece de me seguir no Instagram Arroba Tiago Araújo Toca Tudo E também segue, se inscreve no canal do Youtube Tiago Araújo Toca Tudo Beleza? Então vem comigo Eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá em passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça tonta, coração na mão Desejos pegando fogo Sem saber direito aonde e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o teu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o teu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá em passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Eu sei que eu tô aqui pra te pedir perdão Cabeça tonta, coração na mão Desejos pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o teu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o teu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Simbora gente, vamos de Raimundo Fagner pra você Quando penso em você Enche os olhos de saudades Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Corre em meus dedos longos Uns versos tristes Que vendo Nem aquilo a que eu me entrego Já me dá Um tentamento Pode ser que até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter tomado Um gosto de frangueza Um gosto de frangueza Um gosto de frangueza Pra colher entre os canteiros E esconder a minha tristeza Ainda sou tão moço Pra tanta tristeza Nos chamamos de frangueza Nos chamamos de coisas Cuidemos da vida Se não chega a morte Ou coisa parecida Nos carregamos Sem ter visto a vida Quando penso em você Se não chega a ter Feche os olhos de saudades Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Corre em meus dedos Novos Uns versos tristes Que vendo Nem aquilo a que eu me entrego Já me dá contentamento Pode ser que até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter no mato Um gosto de frangueza Pra correr entre os canteiros E esconder a minha tristeza Ainda sou tão moço Pra tanta tristeza Chamamos de coisas Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida Nos carrega a moço Sem ter visto a vida É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um toco sozinho São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida No meu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um toco sozinho São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida No meu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um toco sozinho São as águas de março Fechando o verão São promessa de vida No meu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um toco sozinho São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida No meu coração É promessa de vida No meu coração É promessa de vida No meu coração Gente, agora o papo é sério, beleza? A música é muito bom A gente se divertir Mas o intuito desse projeto Tem de Casa do Governo É você ficar em casa Se entretendo Com música boa Beleza? Mas o principal motivo É se proteger Dessa pandemia Que chegou ao nosso mundo Então vamos fazer Como a Organização Mundial de Saúde Está pedindo E ao nosso governo do estado também Beleza? Fica em casa Até essa loucura passar E dá uma diminuída aí Que daqui a pouco Tudo vai voltar ao normal Cuida dos teus familiares Dos velhinhos Que tem na tua família Entendeu? Faz isolamento social Que daqui a pouco Tudo vai se resolver Obrigado pela atenção de vocês Foi um prazer imenso Participar desse projeto Dentro de Casa E é isso Muito obrigado E Deus abençoe a todo mundo Até a próxima Tchau